O menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando O menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando Tá tudo galera, tá tomado meu celular Vriba, prr, prr, eu falo que é isso Nega chega, prr, 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 prr Nega chega, prr, 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 prr E se desce de Araripi na Pernambuca